Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é GC e pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o vídeo polêmico da Ruth Catala, que é uma youtuber angolana também, bora? Ah, antes de tudo, antes de mais nada, irmão, deixe a barra, inscreva-te, que é muito importante, muito importante, inscreva-te, falou? Durante o vídeo vou apontar alguns fatos, algumas falas, que eu acho importante realçarmos. Ela diz que fez o vídeo por três motivos, que é pela menina que foi abordada pela outra menina negra, por uma amiga que passou por uma situação semelhante e por muitas outras brancas que podem passar por algo semelhante. Tudo bem, ela fez esse vídeo por esse motivo. A pergunta é, pelas meninas e meninas e meninas que foram mortas, batidas na rua, na escola, que sofrem preconceito, que sofrem coisas pior do que a menina branca com câncer, é o que eu ouvi, passou. O que ela fez por elas? Tipo, vamos ser sinceros, o que ela fez por elas? Nada. Negros, parem. Por favor. Sem exagero. Vamos parar com esse mimimi. Chega até a ser engraçado, sabe? Chega até a ser engraçado, que... Tipo, eu sou daquelas pessoas que não concordo com muitas, muitas coisas sobre esses negócios de lutas e políticas e tudo mais. Um simples exemplo. Eu não concordo muito com algumas coisas da causa dos gays, por exemplo. Mas nunca, mas nunca ousei a dizer que os argumentos que eles usam... Eu nunca ousei de chamar aquilo de mimimi. Só pra você ter ideia. Olha, quando você chama argumento de alguém de mimimi, você já simplesmente a banalizar a causa dos outros, mano. Tipo, não há necessidade, você tem suas convicções, você acredita em algumas coisas, é só defender. Sem ferir os outros, sem dizer que a causa dos outros é mimimi, meu. Isso é totalmente desnecessário. Isso se torna mais desnecessário quando a pessoa é negra e diz isso da própria causa, da própria luta. Tipo... É o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. A Ruth é uma angolana. É, ela tá aqui a estudar e tudo mais. Agora vive aqui e tá a estudar e tudo mais. Ela não conhece a realidade dos negros brasileiros daqui. Eu acredito que ela não conhece. Por quê? Tem um amigo meu até que disse o seguinte. A Ruth provavelmente é uma angolana que os pais, ou ela tem a possibilidade de postear os seus estudos no exterior. Provavelmente vive num apartamento. Normalmente essas coisas acontecem na zona sul. Provavelmente vive num apartamento da zona sul. Tipo... Meu... Ela não tem nem sequer... Vamos dizer que ela não tem nem sequer esse contato com a realidade dos negros brasileiros. E... Meu... Você não... Eu acredito que ela não sabe. Nem eu realmente eu sei o que é pagar os próprios estudos. Eu acredito que ela não sabe. Ela não sabe o que ser uma negra brasileira. Ela não sabe porque ela não é. É tipo quando um branco vem tentar diminuir a luta do negro. Meu... Você é branco. Você não sabe o que ser negro. É a mesma coisa que ela. Ela é uma angolana que vive no Brasil. E ela não vive a realidade dos negros brasileiros. Então ela não tem que diminuir a luta de ninguém. Ela... Se não concorda, beleza. Ela... Ela... Podia simplesmente opinar. Opinou, beleza. Mas tipo... Meu... Dizer que é mimimi, meu... Por favor. Por favor. Por favor. Dizer que é mimimi, não. Não diz isso. Não banaliza a luta dos outros. Entendeu? Se você acha que o movimento negro... Ou os negros não lutam por coisas que você acredita. Por melhorias que pra ti sejam importantes. Tudo bem. Mas é uma grande, grande, grande maioria que acham que essa luta vale a pena. Que essa luta é importante. Então se não é importante pra ti. Porque você vive num apartamento da zona sul. Supostamente. Meu... É importante pra aqueles que vivem na favela. Pra aqueles que vivem nas zonas afastadas. É importante pra eles. Então por favor, menos. Não banaliza a causa dos outros. Não banaliza a luta dos outros. Por favor. A Ruth falou de algo importante. Que é... Que é sobre aprendermos a partilhar as coisas. Para que saibamos partilhar as coisas. Mesmo que o uso de lenço fosse um costume só nosso. É bom saber partilhar os brinquedos, não é? Você martela sobre o fato de saber partilhar um simples lenço da nossa parte. Era bom você lembrar disso. Quanto ao grupo social... É engraçado falar desse assunto. Porque eu não gosto muito. Mas é importante lembrar que... São os brancos que não querem partilhar nada conosco. Então, não vou entrar em detalhes que... Não há necessidade realmente de entrar em detalhes. Porque você como uma pessoa consciente... Você sabe disso. São várias coisas. Eu puder, as oportunidades e tudo mais. Que não querem compartilhar conosco. E eu sou da opinião que... Quando juntos as coisas não vão bem. Eu acho realmente bom... Bom que ambas partes saibam ficar cada um no seu canto. Ninguém mexe com o outro. Acho que as coisas evoluem, fluem. Mas, minha opinião... Nós sabemos compartilhar, dividir com os outros. Nós até soubemos. Mas, fala isso para a casa grande, irmã. Tenta falar isso para a casa grande. Tenta.